Chega a ser até difícil falar segundo, porque não tem aquele ânimo do sexto, mas segundo, gente, segundo é dia de batente, então nada melhor do que um caso também para vocês acompanharem aí na segunda-feira de vocês, ajudar, preencher a segunda-feira de vocês e obviamente fazer com que vocês estejam cada vez mais próximos do canal, porque isso é incrível. Eu desde já peço desculpas aos comentários, que muitas vezes eu não posso, não consigo responder a todos os comentários, mas mesmo assim peço que deixe, porque eu leio todos, muitas pessoas sabem que eu leio, faço modificações quando necessário, deixe suas sugestões de caso, que é bastante importante, então aproveita, me segue lá no Instagram, no arroba Joyce Rodrigues Oficial, tá aparecendo aqui para vocês, por lá vocês não perdem nada, então se der na telha de abrir uma playlist nova, pelo menos vocês serão avisados e não vai haver ressentimentos. Então não é por acaso que eu estou trazendo esse vídeo, os vídeos de segunda-feira normalmente são vídeos que são muito pedidos, mas muito pedidos mesmo, e hoje eu trago o caso Yoki, é um caso tenso, gente, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, porque esse realmente é tenso, eu consegui até o boletim escolar da garota, então vamos lá. Penny, Jack e vinheta. Então vamos direto aos fatos, porque senão isso aqui vai ficar gigante e eu pretendo passar tudo para vocês, vamos lá. Já deixou o like, gente? Aproveita, deixa um like para ajudar a divulgar o vídeo e a playlist nova, tá gente? Porque isso motiva bastante na gravação do vídeo. Então, bora lá. O Marcos Kitano Matsunaga, ele era um homem casado, quando ele conheceu a Elise, em 2004, no ano de 2004, ele estava num festival de vinhos e ele conhece a Elise. A Elise era uma menina simples, muito simples, ela veio de uma cidade chamada Chopinzinho e ela acabou indo para Curitiba trabalhar e estudar. Ela era técnica em enfermagem e também tinha bacharel em direito, ela era bacharel em direito. Só não fica explicado realmente se ela se formou depois do casamento ou se ela já era formada na época que eles acabaram ali tendo um relacionamento. O relacionamento foi um casamento? Não num primeiro momento. Aparentemente, eles se conheceram nessa espécie de festival de vinho e os dois, tanto um quanto o outro, gostavam muito de vinho. Ele a conhece e descobre que ela é garota de programa. Então, ali eles fazem o primeiro programa deles e ele começa a fazer com frequência. Segundo as próprias palavras da Elise, começou diariamente, depois de assim, de anão. Até que um belo dia, depois de alguns meses, ele comprou um apartamento, um carro e disse para ela, olha, você vai morar aqui e vai ficar apenas comigo. Então, ele começou a pagar uma mesada para ela, para ela poder se sustentar e também pagar empregados e se vestir. Coisas, as despesas dela para que ela não tivesse nenhum cliente, fosse assim, exclusiva dele. O Marcos, ele era diretor executivo da IOC, mas ele também era quase proprietário, porque a empresa era do pai dele e de um irmão também, casado. E ele não pensou duas vezes, ele manteve o relacionamento assim, dessa forma, à distância, mantendo ela mesmo como um caso. Mas, em algum momento, eu acho que ele acabou realmente se apaixonando pela Elise e ele termina o casamento dele. E os dois acabam ficando por algum tempo juntos e, em 2009, acabam oficializando a relação, oficializando um casamento, que teve direito a, basicamente, tudo, todo o luxo que ele podia pagar e a vida deles não era uma vida, assim, muito simples. Eles moravam num apartamento, realmente, de caiu queixo, era quase um quadriplex, na zona nobre de São Paulo. Então, eles tinham uma vida incrível. Basicamente, se alguém fizesse alguma coisa em um cômodo, não tinha como alguém saber em outro. A casa era realmente gigantesca e ela passou a fazer as melhores viagens, ela fazia absolutamente tudo que uma garota sempre quis fazer e que ele podia pagar. Essa era a verdade. Eu não sei que tipo de relação eles tinham, que tipo de relação o próprio Marcos, ele mantinha com ela, mas existiam muitas ofensas. Mas, segundo ela, ele jogava muito na cara a situação e as condições com que ele encontrou ela, mas, afinal de contas, ele também não era nenhum santo, porque ele também era um homem casado e se colocou nessa situação porque quis. Na verdade, ambos se colocaram nessa situação porque quiseram. Num descuido, ela acaba engravidando a Elise e isso foi um descuido porque ele chega a pedir desculpas pra Elise por não ter tomado cuidado. E aí nasce a primeira filha do casal, primeira e única filha do casal e primeira e única filha dele também. Em termos legais, ela já estava basicamente assim bem coberta, ele tinha deixado metade do valor do apartamento pra ela como herança. Eles eram casados em comunhão parcial de bens, então ele dividiu o apartamento que eles moravam e ele também tinha um seguro de vida de 600 mil reais. Sem contar que a menina, a criança, ela era basicamente herdeira de tudo o que era dele, porque ela era a única herdeira dele. E isso é uma coisa que pesou muito no júri, mais pra frente vocês vão entender. E o que começa a acontecer é aquilo, às vezes eu acho que muitas mulheres elas caem no erro de achar que o que elas fizeram ou o que foi feito com outras pessoas não será feito com elas. Então, às vezes a gente prova do próprio veneno e isso é muito complicado. Ele continuou com o mesmo estilo de vida que ele tinha na época da Elise, ele sempre queria uma amante. Então, depois de um tempo, ela já estava com a filha dela com mais ou menos um ano e a Elise, ela cogita que ele está possivelmente tendo um caso. De forma fria e, eu diria, até um pouco calculista, ela contrata um investigador particular que vai seguir todos os passos dele e ela faz uma viagem pra casa da mãe dela no Paraná com a menina, com a filha dela, que não é dito o nome em nenhum momento, e a babá. Nesse meio tempo, o Marcos, ele faz todos os passeios que ele sente vontade, ele já tinha feito exatamente a mesma coisa que ele fez com a Elise com a outra amante dele. Ele já tinha colocado ela num apartamento, já tinha colocado ela como exclusividade dele, segundo o que se conta aqui, nas fontes que eu recolhi. Ela também era uma garota de programa, então, não adianta, seria o futuro dela, seria o futuro que a Elise teve, que era realmente sair da vida, tirar a Elise da vida dele e entrar no lugar da Elise, é uma substituição sem fim. Ele tinha 42 anos na época, a Elise tinha 38, a Elise era uma mulher pequena, uma mulher até franzina mesmo, muito delicada, ele era um homem grande, forte, e tinha aí por volta dos seus 1,80m, então, ele era um homem relativamente bem maior que ela. E quando ela estava no Paraná, o investigador entra em contato com ela, ela ainda estava na casa da mãe dela, e o investigador diz pra ela, olha Elise, eu já consegui tudo, todas as provas, ele realmente tá tendo um caso. Ela faz algumas perguntas, ela pergunta, fotografou? Ele diz sim. Ela fala, filmou? Filmei. Aí, depois ela pergunta, ela é bonita? E, bom, não se tem resposta sobre isso. Muitas coisas começaram a acontecer, então, quando ela volta do Paraná, ele busca ela até no aeroporto de carro, então, vem a babá, o neném e o casal, e eles já chegam, já estão no carro discutindo, na verdade. Quando chega no elevador, todo mundo sobe, ela dispensa a babá, que viajou com ela, e vai pro apartamento com a criança e com ele. Parece que os dois haviam discutido muito no apartamento, mas, por algum motivo, pediram uma pizza e ele desce. São as últimas imagens que eles têm, realmente, do Marcos com vida, ele descendo, porque entregadores não podiam subir no prédio. Então, ele acaba descendo pra buscar essa pizza, a câmera de segurança do próprio elevador pega, subindo, descendo o horário, e é a última vez que ele é visto. Então, na noite do dia 19 de maio de 2012, depois de buscar a pizza, segundo a perícia, na versão da perícia, de acordo com a balística e todos os exames que foram feitos com o material que a perícia recebeu, supostamente, ela havia dado um tiro, disparado um tiro na cabeça dele, do Marcos. Ela alegou que eles haviam discutido, mas isso não bate com a balística, porque se ela tivesse discutido com ele, a posição em que a bala entrou, o projétil entrou, teria sido diferente. Então, possivelmente, ela pegou ele de surpresa, supostamente, quando ele subiu com a pizza, ela já estava sem ninguém ali perto, e ali começa todo um sistema macabro de vingança. Essa é a verdade. Eu não acredito muito que ela tenha só cometido esse crime por dinheiro. Existiu também muita raiva e eu vou explicar pra vocês o porquê. Quando ela dispensou a primeira babá que havia viajado com ela, eu acredito que ela tinha uma outra babá dentro do apartamento dela, porque ela deixou a criança com a babá. Primeiro, depois do disparo, ela arrasta o corpo do Marcos até um quarto de hóspedes, e a criança está, nesse momento, com uma babá, ninguém escuta absolutamente nada. Mais uma vez, até a polícia fez esses testes, realmente não daria pra ouvir onde a babá realmente disse que estava. Então, não é uma coisa de achar, e a gente pode pensar, caramba, é impossível não haver um tiro, não ter ouvido um tiro. Ele era também um colecionador de armas, então nem sei dizer se essa arma não tinha um silenciador ou alguma coisa assim. Ela dispara esse tiro contra o Marcos com uma arma que ele deu pra ela de presente. Ele gostava muito de atirar, e ele gostava muito de artes marciais. Então, ele inseriu ela nesse mundo, tanto das artes marciais como do tiro, deu pra ela uma arma, e ele tinha uma coleção gigante de armas na casa dele. Ele gostava, ele era um colecionador. Então, ali era um ambiente totalmente infeliz pra se ter uma briga, uma confusão. Talvez esse seja um grande perigo de ter esse tipo de coisa dentro de casa, porque pode ser uma discussão acalorada, pode acabar em uma tragédia. E lembrando, a gente nunca conhece os nossos limites, e é muito bom quando as pessoas não tentam forçá-los, porque a gente não sabe do que é capaz até que aconteça. Poderia ser encarado como um crime realmente passional? Poderia, mas existem coisas, elementos, que provam que talvez não seja. Ela parece que comprou uma serra elétrica no mesmo dia, ou um dia antes, lá no Paraná, e chegou a dizer pra polícia, e também pra babaca, que viajou com ela, que ela comprou pra abrir caixas de vinho, as caixas de vinho, pra quem não sabe, algumas caixas, essas caixas de vinho mais caras, elas vêm todas dentro de caixas de madeira. Então, ela precisaria de uma serra pra abrir vinho. Os dois eram apaixonados por vinho, e ela deu essa desculpa, mas na verdade ela ia utilizar essa ferramenta pra fazer outro tipo de coisa. Ela arrasta esse corpo pra esse quarto de hóspedes, e ali ela começa um desmembramento. Vamos tomar um pouco de fôlego agora, porque é realmente tenso. E não é só tenso, somente pelo ato. Essa eu acho que é a parte mais importante, e a que mais assusta. Quando a gente pesquisa sobre esse tipo de caso, casos assim, desse tipo de crime, que existe esse tipo de forma de desova de corpo, vamos dizer assim, a primeira coisa que se remove é a cabeça. Porque a cabeça, depois de removida, o próprio cérebro, ele te instiga a remover a cabeça, pra que você possa passar por uma desassociação. Você passa a lidar apenas com um corpo, e não com uma pessoa. Só que a Elisa, ela fez tudo isso sem remover a cabeça. Ela foi desmembrando o corpo, foi desmembrado em seis partes, logo o tronco, foi separado os braços, e também as pernas, e a cabeça foi a última coisa que ela desmembrou. Então, isso é uma coisa muito séria, porque ela foi fazendo tudo isso, olhando a vítima. E isso é uma coisa muito complicada, porque... Acho que não existe nenhum caso policial que tenha acontecido algo semelhante, que a pessoa não tenha tido a cabeça primeiramente removida. Isso é uma coisa muito séria. E o que mais assustou os peritos, e o que mais assustou a promotoria, foi justamente o fato dela não ter feito isso, não ter removido essa parte importante do corpo, que é o que faz a pessoa ter uma personalidade, uma lembrança. E realmente, parece mesmo um crime de ódio, parece um crime de... Parece que ela passou por alguma coisa realmente muito forte, porque ela realmente estava uma mulher muito irada ali naquele momento. Os próximos detalhes, eles são ainda mais complexos. No meio desse desmembramento, a babá avisa pra ela que a criança quer mamar. Então, ela para o que está fazendo, ela já removeu algumas partes, ela para o que ela está fazendo, ela se lava, ela pega o bebê com todo carinho, isso segundo a própria babá, ela alimenta aquela criança, ela acarinha a criança, ela faz a criança dormir, depois ela volta e trabalha mais um pouco no corpo. A babá bate de novo, chama, não sei, pelo interfone e diz que precisa também comer. Não tem problema, ela não diz nada, ela vai, ela se lava novamente, espera a babá comer e volta. Isso realmente é uma coisa muito, muito bizarra. Você está num cômodo, fazendo uma coisa dessa, de repente você segura o seu bebê, você sai para o seu babá, não sei, é muito esquisito isso aí. Quando ela termina tudo, finalmente, ela envolve essas partes em sacos plásticos, sacos azuis com uma espécie de fita vermelha, uma espécie de fitilho vermelho, eram sacos de lixo importados. E ela coloca em malas, então às 11 da manhã do dia seguinte, ela é vista descendo o elevador com malas, muitas, acho que quatro malas, cinco malas. Ela desce o elevador, ela coloca, ela dirige por várias horas. Parece que a intenção inicial era de ela espalhar os pedaços no Paraná, mas ela não consegue chegar até lá, porque ela é parada numa blitz e ela estava com o documento do carro dela vencido. Ela deveria ter passado por uma espécie de vistoria pelo carro, muitas coisas poderiam ter sido feitas pelos policiais e eles teriam encontrado essas malas que estavam no carro, mas ninguém sabe de fato o que fez com que o policial fizesse vista grossa e realmente deixasse ela passar. Só que aí, nesse momento, ela desiste e ela decide jogar ali os pedaços de qualquer maneira pela mata ali, numa cidade chamada Cotia, ali mais ou menos no caminho de Raposo Tavares. Então ela começa a espalhar esses sacos por vários lugares. Depois disso, ela vai até a casa do Marcos e ela decide fazer uma reunião familiar e ela traz as fitas, ela traz as fotos, ela traz toda a investigação que foi feita pelo investigador particular e diz à família olha, ele tá tendo um caso, eu tenho todas as provas. Ele simplesmente fez a mala, ele saiu de casa, ele colocou umas roupas dentro da mochila e saiu. Eu não sei onde ele tá, provavelmente ele foi e fica com ela. Totalmente assim, arrasada e os pais até tentam consolá-la, dizendo que vai ficar tudo bem. Até que o irmão, quando ele sabe dessa história, o irmão, ele já liga meio que um alerta de emergência porque ele não entra em contato com o irmão, ele não entra em contato com ninguém e eles tinham um negócio muito sério pra fazer. Eu não sei se eles venderiam ações ou alguma filial da empresa pra uma empresa norte-americana e ele precisaria estar lá pra assinar esse negócio. Eles estavam tentando fazer esse negócio há muito tempo e ele não aparece pra fazer isso. E aí começa realmente o irmão a ficar alarmado. Então o irmão vai dar uma queixa de desaparecimento mesmo na polícia, veja as gravações também das câmeras de segurança do próprio elevador e as imagens do elevador mostram que depois do dia que ele subiu, que ele desceu pra pegar pizza e subiu, foi a última vez em que ele foi visto. Só que nessa imagem ele também aparece a Elise saindo com as malas e nessa hora um delegado de polícia já começa a ficar com as orelhas em pé. No dia 4 de junho, alguns dias depois do desaparecimento, do suposto desaparecimento do Marcos, um cachorro de um homem acha pedaços. Pedaços de uma mão, estava supostamente comendo uma mão humana. E ele avisa a polícia. E ali eles encontram a cabeça. Antes disso eles já tinham encontrado alguns outros pedaços, mas eles não tinham ideia de quem poderia ser. O legista, ele trabalhou de uma forma, o Jorge Oliveira, muito assim cirúrgica mesmo. Ele foi pegando parte a parte e ele deixou que o corpo contasse a sua história. O livro Segredo dos Corpos conta muito isso, que na verdade um corpo ele conta a história de um crime. O que ele pega ali e descobre, na verdade ainda mais estarrecedor. Quando ele começa a analisar parte a parte, ele diz que ele pega peça a peça e ele começa a analisar individualmente. Então ele percebe que nos primeiros momentos ela realmente estava muito nervosa e que a forma de corte dos primeiros cortes eram muito diferentes dos últimos cortes. Então ele mesmo, o próprio perito, ele chegou a cogitar que mais de uma pessoa tivesse participado do crime. O delegado Mauro Dias e outras pessoas, até mesmo o promotor, eles não concordam com isso, porque ela tinha trabalhado em centros cirúrgicos muito tempo, como técnica de enfermagem. E ela tinha realmente, ela era uma mulher muito inteligente. Quando eu busquei mesmo realmente as notas dela, como ela ia na faculdade, a nota mínima dessa mulher era 8,5. Ela era realmente muito inteligente. É difícil um médico admitir isso. Querendo ou não, um legista, ele é um médico. Que você só olhando muitas coisas que parecem extremamente complexas, você pode não saber e não conseguir salvar ali de fato uma vida. Mas certas coisas, se você prestar atenção, você consegue fazer. E os cortes, alguns deles eram muito limpos, realmente cirúrgicos mesmo, chegando a não afetar órgãos muito primários, que normalmente sempre são afetados com esse tipo de crime. E o Mauro Dias e também o promotor, eles chegaram a ligar que provavelmente aqueles primeiros cortes, ela estava cansada, não é fácil arrastar um homem daquele tamanho, ela poderia estar trêmula, nervosa. Depois, nos últimos cortes, ela já tinha amamentado a filha, ela já estava calma, ela já estava descansada, então ela pode fazer isso de uma forma mais limpa e melhor. Essa é a verdade. Então, tudo isso foi analisado peça a peça. Levantou-se a questão, mas essa questão nunca foi confirmada. Supostamente tinham encontrado, parece que, algum tipo de DNA, algum vestígio de DNA, mas foi pouco demais, nunca foi aceita essa prova. O delegado Mauro Dias, ele já é avisado pelo superior dele, que provavelmente eles vão pegar um caso grande e midiático, porque ele era um homem, vamos colocar assim, um empresário rico, conhecido, e que já era para eles começarem a se preparar. Então, quando eles chegam na cena, eles começam a realmente pegar todas as provas, fazer todas essas investigações, ele tem uma tática muito certeira. Mauro Dias já estava bem ciente que a casa era cheia de armas, então ele disse, bom, essa é uma mulher perigosa, ele também consegue encontrar e conversar com uma espécie de guia espiritual, não se especifica direito o que é, se é um padre, se é alguém, não sei, que já havia dito para o Marcos que tivesse cuidado com a Elise, porque ele não via coisa boa, e que era para ele realmente tirar as armas da casa. Eu não sei como funcionava essa espécie de guia espiritual, mas isso parece que está realmente nos altos. E o Mauro, ele sabia disso, então, o que ele faz? Nessa hora, o Mauro, ele precisa de uma forma de tirar ela do apartamento, sem que eles precisassem subir, porque ali poderia acontecer uma troca de tiros. Então, ela poderia ou atirar nos policiais dele, ou ele acabar precisando atirar nela. Então, ele não queria que isso acontecesse. Então, ele pediu para que a escrevente chamasse ela, interfonasse, para que ela pudesse descer, e assim, ele poder fazer as perguntas-chave, e poder realmente conseguir ali uma confissão. Bom, é feito exatamente dessa forma, e quando o Mauro, ele encontra a Elise, ele já pergunta, você matou o seu marido? E ela demora quatro minutos para responder, não. Ele já sabia que ela tinha matado com essa resposta, mas ele precisava de mais provas. Então, ele disse para ela, bom, o que você tinha nas malas no dia seguinte, quando você desceu às onze da manhã, você estava com uma determinada quantidade de mala? O que continha naquelas malas? Ela disse, vinho. Ele disse, você costuma carregar vinho em mala? Ela disse, sim. Então, ele vira para ela e diz, aonde estão as roupas que você usou naquele dia? Ela diz, estão lá em cima, você pode subir, eu vou te mostrar. Ela abre o closet, ela tira as peças de roupa, ele percebe que as peças estão lavadas, e pergunta para ela, essas peças foram recém lavadas? Ela disse, sim, elas estavam sujas? E ele diz para ela, sim, e as botas? Ela, que botas? Ele falou, as botas que você está usando, que você estava usando no dia que você saiu, com as malas daqui, porque dá para ver o par de botas pela câmera de segurança. Então, ela olha para um canto, pega o par das botas e entrega para ele. Naquele momento, ele diz, você é bacharel em direito, você sabe que você foi pega, tem lama na sua bota. Eu só preciso fazer um exame e comparar a lama da sua bota com a lama do lugar onde você despejou os sacos. Nesse momento, não tem absolutamente mais nada a ser feito. Ela sabe que ela foi pega. Mas, ainda assim, ele chega e pergunta e diz assim para ela, eu preciso de um saco para colocar essa bota, Elize, você pode buscar, por favor, um saco de lixo para colocar essas botas? E a Elize chega com o saco, exatamente igual os sacos que ela utilizou. Então, não resta a menor dúvida. Depois daquilo, ela só precisou fazer uma confissão, porque, afinal de contas, todo mundo já sabia que ela havia matado o próprio marido. Bom, nesse momento é quando entram os advogados, então, o Flávio Durso, ele acaba sendo o advogado da família IOC. No dia do julgamento, apesar de ter sido o julgamento mais longo que já tenha sido feito, foi ouvida 16 testemunhas. Foram ouvidas muitas pessoas. Ela deu depoimentos muito calorosos, muito alterados. Ela realmente estava muito nervosa. Ela disse que ela era ofendida com regularidade. Ela disse que ele ofendia muito ela devido ao trabalho que ela tinha antes dos dois acabarem se casando. e que, realmente, ela estava transtornada de ciúmes e de raios. O júri entendeu de uma outra forma. O júri analisou as provas, analisou os benefícios e os beneficiários e perceberam que, na verdade, se ela conseguisse ficar em liberdade, a filha dela teria tudo que era do pai. Ela ainda teria as coisas dela, a menina, e ela continuaria vivendo a vida surreal que ele dava pra ela. Caso ele tivesse se separado, ou ela tivesse pedido o divórcio, essa vida talvez seria um pouco mais simples ou bem mais simples, que ela não ia aceitar ser trocada por outra pessoa pra viver a vida dela. E aí, não teve jeito. Ela acabou sendo acusada por homicídio triplamente qualificado e pegou 19 anos e 11 meses de cadeia. Uma coisa que a gente pode chegar à conclusão nesse caso de uma forma muito fácil. Essa mulher estava muito motivada, porque ela tinha mais ou menos 1,50m. Ela era muito pequena, muito franzina. Ele era um homem muito grande. E ela realmente conseguiu golpeá-lo. Deixei uma parte da perícia pra agora, porque é uma parte que ficaria muito, assim, extrema, se contada toda junta. O perito, ele conseguiu também identificar uma coisa muito séria. O Marcos não estava morto quando o esquartejamento começou. E isso é uma coisa muito séria. Supostamente essa bala não foi o suficiente pra matá-lo. E quando ele iniciou, ali aquela feitura de separação de membros, vocês estão entendendo, ele ainda estava vivo porque existia nos pulmões dele sangue. Então, a causa morte dele foi por asfixia por sangue. E parece bastante óbvio que pessoas mortas não respiram. E não existe uma outra forma de ter sangue nos pulmões se você não tiver respirado. Então, ele também respirou o próprio sangue. Então, provavelmente, ele chegou a sentir ou perceber que ele estava sendo desmembrado antes de morrer. Se ele tinha consciência disso ou não, ele tinha tomado realmente um tiro na cabeça. Então, ele poderia realmente estar inconsciente, fazendo movimentos mecânicos, mas não importa. Ela pôde perceber que o coração dele ainda estava batendo e ela pôde perceber que ele ainda estava respirando. Afinal de contas, ele respirou sangue. Então, isso é uma coisa bem complicada. A pena que Elize Matsunaga pegou relativamente é baixa. e 19 anos e 11 meses é pouco tempo para esse tipo de crime. Não é divulgado quem era a pessoa que estava com ele ou essa pessoa tenha, por exemplo, se apresentado. Talvez a polícia tenha realmente conversado com essa pessoa, mas isso já é um outro assunto. Hoje em dia, a filha da Elize, em comum acordo com a família Kitano Matsunaga, ela vive com a irmã dela. Já é uma mocinha, já é uma menina grande, porque ela era bem bebezinha. Depois desse julgamento, desse julgamento super pesado, com elementos muito cruéis, ela disse muitas vezes que tudo que ela queria era viver em paz, porque ele também tinha ameaçado tirar a filha dela. Estando presa, ela não vai fazer isso, ela cometeu um crime, ela sempre vai estar marcada com esse crime, provavelmente a filha dela não vai querer ouvir essa história e não vai ouvir essa história de uma forma tranquila, porque afinal de contas foi um crime brutal. Como o próprio Flávio Durso diz, o crime é uma coisa muito complicada, porque ela destrói não só a vida de quem se foi, como a vida de quem praticou o crime. Não leva ninguém a nada, ela poderia ter apenas se divorciado dele. Eu não acredito que ele tivesse deixado ela numa situação tão ruim assim. Ela acabou com todas as chances que ela tinha de poder levar uma vida tranquila, criar a filha dela e ser uma pessoa livre, porque agora não adianta, ela está marcada por isso que aconteceu. É um crime sério, um crime que um dia ela vai ter que sentar com a filha dela e explicar porque ela cometeu. e é muito difícil você saber que a sua mãe fez algo tão terrível com o seu pai. Então, eu não sei se ela consegue reconquistar o coração dessa garota se um dia ela tiver a oportunidade de conviver de fato com essa criança. Depois do julgamento, ela foi cumprir os seus 19 anos e 11 meses ou parte dele, de acordo com o que manda a lei. Ela era uma assassina confessa e isso ajuda muito, como eu tinha dito para vocês, lá no caso dos Nardone. Então, a pena dela também pode ter sido reduzida devido a isso, porque isso sim tem um peso, tem um valor, ela confessou e cumpre pena no Tremembé, onde ela faz as atividades dela, parece que ela também trabalha e vive ali entre a Suzane, a Ana Carolina Jatobá, enfim, as presas do Tremembé. E sempre aparece em uma foto ou outra junto com Suzane nas saídinhas, parece que ela tentou ter uma saídinha no passado, algo assim, eu não sei se isso deu certo, se não deu, mas essas saídinhas elas acontecem, sabemos disso, conhecemos o sistema brasileiro. Esse é um caso que vocês pediram demais, eu espero que vocês tenham gostado, deixa bastante like aqui nesse vídeo, bastante gente, bastante, porque essa playlist precisa pegar e eu espero que vocês gostem desse dia escolhido, porque eu acho que é uma forma de já começar a semana com vocês, começar e terminar a semana com vocês. Eu pesquisei bastante para poder trazer o caso mais completo possível para vocês, mas caso vocês saibam de alguma informação que eu não saiba, coloca aqui nos comentários para mim, que eu vou adorar saber. Nós nos vemos na quarta-feira na live de membros para quem é membro e na sexta-feira com o Sextas Assustadoras e também no domingo com as lives semanais de todos os domingos que é aberto para todo mundo e é super divertido, super convido. Vou deixar aqui a playlist completa também de todos os casos do Sextas Assustadoras, o caso passado do Não Por Acaso, que foi o primeiro caso que abriu a playlist para que vocês possam maratonar tudinho, tá bom, gente? Um super beijo para vocês, uma excelente semana e nós nos vemos em breve. Tchau, tchau!